Você sabe o que é a PEC 241? A PEC 241 é uma proposta do governo para frear o crescimento da dívida brasileira e equilibrar as contas. Ela propõe um ajuste fiscal, congelando os gastos públicos pelo período de 20 anos. Se aprovada, só poderá ser revista 10 anos após a sua implantação. Segundo o texto da PEC, os gastos primários ficarão limitados ao orçamento do ano anterior, corrigido pela soma da inflação no período. Essa medida afetará setores básicos como salário mínimo, educação, saúde e funcionalismo público. A medida irá valer para os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Se algum dos poderes descumprir o teto dos gastos, sofrerá sanções. Até que os gastos retornem ao limite previsto pela PEC, o poder fica impedido de reajustar salários, contratar pessoal, realizar concursos públicos e criar novas despesas. Os apoiadores da PEC afirmam que o ajuste fiscal é necessário para a redução dos juros e a retomada do crescimento do PIB. Já os críticos da PEC a consideram prejudicial, pois diminui a presença do Estado na saúde e na educação, ao desconsiderar os percentuais de aplicação mínima em cada uma dessas áreas. Para eles, a PEC também pode afetar o poder de compra do salário mínimo, uma vez que nem todos os preços são ajustados apenas pela inflação. A regra de reajuste em vigor possibilitou um aumento real do salário mínimo, um fator que ajudou a reduzir o nível de desigualdade social nos últimos anos. O texto da PEC já foi aprovado na Câmara de Deputados e agora será analisado e votado no Senado Federal. Quer saber mais sobre a PEC 241? Acesse www.betaredação.com.br Legenda Adriana Zanotto